Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar tem até vagalumes Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, a minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te ver Enxugue esse rosto Valeu gente Se inscreva aí no meu canal pra poder me dar um apoio aí, tá bom? Me dá uma força Deixa o like também, que é muito importante Seu like E compartilha aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo